As vezes estamos tristes e abatidos Sem ter pra onde ir As vezes você pensa que o sonho é morrer E desistir Você ora a Deus e diz que está difícil Muitas lutas e muitas aflições Mas Deus se levanta do seu trono Pega nas suas mãos Não desanimes não Você vai ser um vencedor Não desanimes não Vai te exaltar na frente Ninguém te humilhou Não desanimes não Vai te exaltar porque eu sei Eu sei que quem te viu pra baixo Vai ver você na mesa do rei As vezes você pensa que o sonho é morrer Está em Lodebar Eu me lembro que Davi chamou um homem Pra lhe ajudar Mephibosete olhou para Davi e diz que você quer um com morto como eu Davi olhou pra ele e disse assim Deus te escolheu Deus te escolheu Não desanimes não Você vai ser um vencedor Não desanimes não Não desanimes não Vai te exaltar na frente de quem te humilhou Não desanimes não Não desanimes não Vai te exaltar porque eu sei Eu sei que quem te viu pra baixo Vai ver você na mesa do rei Não desanimes não Não desanimes não Você vai ser um vencedor Não desanimes não Vai te exaltar na frente de quem te humilhou Não desanimes não Não desanimes não Não desanimes não Vai te exaltar porque eu sei Eu sei que quem te viu pra baixo Vai ver você na mesa do rei E quem te viu pra baixo Vai ver você na mesa do rei Você vai sentar-se na mesa do rei